Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Amid Evil, esse é o sétimo episódio e nesse episódio a gente vai jogar a terceira fase do segundo mundo da campanha do jogo. Antes da gente começar, eu queria pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo, pra vocês deixarem um comentário se tiverem alguma coisa pra dizer, e pra vocês compartilharem esse vídeo nas redes sociais com os amigos de vocês, porque é algo que realmente me ajuda muito a conseguir mais atenção pro meu canal, e pra vocês não custa praticamente nada, é um minutinho só. Então se puderem aí, eu agradeço de coração. Bom, sem mais delongas. Nossa, quanto bicho aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, imagina eu jogar esse jogo só com arma melee. Fazer uma melee run nesse jogo. Nossa. Imagina que infernal. Pegando bastante alma. Se bem que eu já tô com o Alt-Fire pronto, né? Eu nem vi ainda o que faz o Alt-Fire dessa... Dessa arma aqui. Perdão. Perdão. Perdão, galera. Nossa. 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 Esse bicho voador é muito chato, cara. Esse jogo tem um talento único pra fazer uns bicho chatos pra caramba. Cheng. Tchau. 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 Bicho chato Pior que eu não tenho nenhuma arma assim Que é muito, muito boa contra ele Melhor seria essa Mas o dano dela é muito baixo Demora um horror pra morrer pra essa arma aqui E aí acaba não compensando Vamos lá Au Au Pronto Eita porra Então essa é a super armada que eu tava sentindo falta no episódio passado Nossa Big fucking gun BFG BFG versão medieval Isso que eu tô fazendo é muito idiota Eu espero que eu seja recompensado com o secret Não, eu fui recompensado com um lugar que não dá pra passar Delícia E se eu tentar essa idiotice de novo Mas eu pular pra cá Pegar tudo aqui Ah moleque Eu vi o lugar pra descer ali Mas antes de eu descer eu quero dar um Ah Já sei até onde eu saí Eu não quero vir pra cá Olha, ali tem alguma coisa Agora como a gente vai pra lá Não dá pra ir pulando eu acho Eu pulo é alto mas eu não chego ali Interessante Talvez dê pra cair lá de cima Não sei Deixa eu pular aqui E ver o que tem aqui Uuuu Jerônimo Então né Eu tenho a impressão que eu tô meio que cortando o caminho Deixa eu fazer o caminho normal primeiro E depois eu vejo se eu saio aqui em algum momento Agora nós temos a Big Fucking Gun Versão Medieval Ah Ai Também que o dano não foi tão alto Vamos lá. Morram todos vocês. Ué, por que não pegou você? Pronto, não importa, já matei. Esse jogo parece ter algum tipo de modo pra você escolher fase, porque toda fase eu percebo que eu pego as mesmas armas de novo. Tipo, essa arma aqui que eu acabei de achar, aí às vezes eu pego uma outra, às vezes uma outra, todas elas, armas que eu já achei. E aí, isso me dá a entender de que deve ter um modo de seleção de fase onde você começa sem arma. E aí, eles colocaram isso pra... Au! Nossa, que bichos insuportáveis, cara! Caramba! Como pode um bicho tão chato, velho? O bicho voa, demora relativamente bastante pra morrer, ele não morre em um hit só, igual esses outros. E ainda tem um ataque que segue, mano. O talento que esse jogo tem pra fazer bicho chato, mano. E sabe o que é pior? Eles são extremamente comuns. Essa porcaria desses bichos estão em todo lugar. E aí E aí A gente é de bicho ali, né? Hmm, ou não. Aha! O que que eu falei sobre esse jogo adorar colocar esse bicho? O que que eu falei sobre esse jogo adorar colocar esse bicho? Vida pra pegar. Pronto. Agora sim, vamos lá. Olha isso! Todos os bichos morrem em um hit só. Menos essa porcaria desse bicho. Galera, esse vídeo foi cortado bruscamente assim, porque eu tive um pequeno probleminha durante a gravação. E aí eu consegui salvar e dar um quick load aqui. Mas não aconteceu nada demais, vocês não perderam nada. Eu matei aquele bicho voador que não tinha morrido em mono hit na hora que eu abriu a porta. E foi isso. Beleza? Vocês não perderam nada demais. Uh! Não perderam nada mesmo. Um bicho empalado no outro teto ali. Será que foi eu quem empalei ele ali? E nem lembro. Eh, deve ter sido. Bom, vamos subir na torre de alinhamento. Power of Alignment. Que é aqui. Ow! 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 Ordem, alinhamento e perfeição Ok Esses caras eram algum tipo de culto Obcecado em achar a perfeição Qual que é a cumprida? Pronto Nossa Óbvio que não vão morrer todos né Esses bichos nunca morrem todos pra facilitar minha vida Sempre algum desses bostinhas tem que ficar vivo Passei Passei É isso Bom É isso pessoal Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa aquele like básico Façam algum comentário sobre E compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês Bom Fui nessa Fiquem todos vocês muito bem Ok? Se cuidem Tomem cuidado Durante essa pandemia Um abraço pra todo mundo E aí E aí E aí